O Natal está chegando. Você já pensou como essa data era comemorada pelos nossos avós? O Entrando no Arquivo de hoje traz depoimentos de uberlandenses que comemoravam o Natal de uma forma muito diferente daquela que celebramos nos dias de hoje. Confira! Tinha eu seis anos de idade e eu levantei bem cedinho, né? Naquela época que a gente acreditava no Papai Noel e cacei debaixo da cama e achei esse caminhãozinho. Já fiquei assim, né? Falei, não, mas tá bom. Vou brincar com o caminhãozinho. E saí pra rua brincando, marri um cordãozinho e saí puxando, né? E imitando o caminhão, né? E passei dentro de uma poça d'água. Naquela época Natal chovia demais. Chovia dia e noite. E eu passei dentro dessa poça d'água e veio só a mesinha do caminhãozinho. Então eu comecei a chorar e a xingar o Papai Noel. Falei, ah, Papai Noel, o que você me trouxe? Você me trouxe uma micharia dessa? Eu não quero isso, não. E fiquei ali triste, pelejando pra arrumar o caminhão. E do lado da minha casa tinha um alfaiate muito famoso aqui em Uberlândia. E o filho dele era meu amigo. E o filho dele saiu a porta pra fora com um jipe desses de pedal e pedalando. Aí eu fui à loucura. Falei, Papai Noel, eu vou te pegar, vou te dar um sapeca iaia. Eu vou te bater, Papai Noel, olha o que você trouxe pra mim. Pro meu vizinho aí, olha o jipão bonito dele. Ele passa dentro d'água, ele anda pra todo lugar e meu caminhãozinho ficou lá dentro da poça d'água. Isso foi o Natal mais, vamos dizer, frustrante meu. O Natal do ano de 1945, a gente era criança ainda, novo, mas 1945 foi o ano que terminou a guerra. E a gente era, assim, bombardeados todo dia por notícias, aquelas notícias de batalhas, aquilo tudo, né? Então, quando chegou no Natal de 1945, que a gente sabia que tinha acabado a guerra, foi um Natal, assim, mais aliviado. Que coisa boa. Sabemos que não tem nenhuma batalha hoje no mundo. As pessoas estão, então, podendo passar um dia tão importante desses aí, né? Com a mente mais aberta. Realmente era algo, assim, de muito impressionante aquele conflito. Havia cenas horríveis, né? Bombardeios e batalhas e tudo aquilo. Então, isso, para uma criança, impressionava muito. O que ficou em mim, né, do meu passado com relação ao Natal, é aquele clima transcendental dos meus natais da infância, pelo menos até 10 anos, porque com 10 anos eu me mudei de cidade e as novas circunstâncias da vida trincaram um pouco a minha religiosidade. Mas o fato é que ia chegando o Natal e me vinha aquela sensação mística de um mundo novo. Parece que, e principalmente embalado por música, porque eu gosto muito de música. Então, tudo que... todos os fatos importantes da minha vida têm música no meio. Então, embalado pela música, a gente invadia um mundo de sonhos, né? Aquele ambiente fraterno, alegre, mas meio místico, meio misterioso, como se faltasse a gente descobrir alguma coisa. Isso é que ficou em mim, essa sensação dos natais antigos. Então, tudo isso é que ficou em mim, essa sensação dos natais antigos.